Getel Vieira Lima, presidente do PMDB. Saúde pública na Bahia significa postos sem médicos, espera por vagas em hospitais, gente morrendo por falta de cirurgia. Enquanto isso, o Paraná implantou os centros regionais, onde as pessoas resolvem tudo num lugar só. Consultam médicos, fazem exames e recebem os resultados com muito mais rapidez. Um trabalho competente faz toda a diferença no seu dia a dia. Pense nisso. PMDB. A Bahia em primeiro lugar. PMDB. A Bahia em primeiro lugar.